Música Veio o som do celular, tá? E a bateria, como está? Ai, deixa eu ver 10, só tem um Ai, tem um Então não dá Então bora Bora, vamos Ali é os... Que é isso? Aqui, olha Tem um bem aqui embaixo Ai, ai, o meu Z Tá tirando foto Meu negócio, tá bugando Mas já começou a perder de espírito? Não, mas é o meu PC que trava Ah, mas o meu também trava no começo Eu perdi espaço e ele não fez nada? Deixa eu dar uma volta aqui Não é espaço? Foi isso que não fez nada Espaço pula Então, eu tinha que pular para ir para lá Então, eu tinha que pular para ir para lá Agora, não Tem um trem com som aqui, amor O seu celular Ah, não Não, tá devendo pular não? Ah, meu Deus Acabou já Advança a partida, Tinko. Eu não. O que é isso? Acabou minhas facas de mata Vou criar aqui Vagabundo Não acorda não Vai ter que morrer todo mundo É, daí que limpa Cadê o cê, amor? Eu também Caramba, GG Esse aqui nós já pegamos de cima Ó, tem bota 5 Caramba, amor Condentor de inibidor Próximo O que é isso? 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 Ele está lá, também. Você está aqui, nesse lugar? Não, não está. Está de dia? É lógico que os bichos vão atacar. Não, não está. Tentor de inibidor, próximo. O que é isso, velho? Você só morre. Eu vou morrer de novo, tá? Então não é melhor nem julgar. Vai, não. Você não espera. Espera, você não dá vontade de vir. Só você fica morrendo. Você não dá vontade de pular e apertar Z. Eu fiz isso, você não viu, não? Não vi. Está vendo. Você não espera. Você não está nem dozinho. Você não está nem aí. É foda também. É foda você não vem. Eu quero me ajudar, não ficar fazendo estranho. Eu não posso julgar para você não, mãe. Vai, pode me ajudar não. Explica aqui, mãe. Vai, você pula, aperta o Z e cai em cima. Vai, você pula. Vai, você pula. 25 metros, velho. Não está normal isso aqui. Tem que ter um inibidor aqui, ó. Mas não abre a porta. Ele está aqui, ó. Certeza. Mas como que entra, eu não sei. Ele está aqui. Eu já apertei o vento aqui, ó. Ele está lá dentro. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu estou na porta aqui, ó. Será que é... Ele está aqui em maca. Se você está ali, consegue ir. Eu estou em maca. Eu estou em maca. É 26 metros. Não tem como entrar. É DJ, ela está cheia de bichos. Eu entrei lá. Não tem como entrar ainda. Você já está aí. Não sei como que os bichos não estão te pegando. Está lá no meio. Ele está. Ele está ali, ó. Ele vai estar ali. Ele está a 20 metros. Eu vou tentar abrir a porta pra você mesmo. Acho que não vai dar, não. Não é? Isso aqui. Eu estou em maca. Ele está a 20 metros. Tá cheio de bicho, como assim? Ixi, tá até aqui Tá de dia Ah não, fui abrir aqui pra você Tá de dia Você vai ter que dormir Ô saco, velho Ah não, e agora? Tem uma cama aqui, ó Mano, viajei rápido, é já liberado Tem inibidor Não mande item Tá um views E o céu tá tudo preto, a tela O outro tá conectando Agora tem que voltar lá Dá pra voltar por baixo agora Agora Eu tento, velho É só um cordão ali Eu tento, velho Eu tento, velho Meu Zumbi, não está.. são só alguns que tão andando Conta todos nós Meu Inibidor? Não, eu tô só abrindo a porta. Deu dois aqui. Olha aqui pra cá. Vem cá, olha aqui. Você pegou algum de noite quando você tava lá dentro? Não. Vou pôr de vitalidade um pouquinho. Vamos só parkour. Passa mal. Opa aí. Por que só tá com views aí? Aqui eu sei, onde é que tá? Sai, entra. E bugou aqui meu jogo, já era. Olha aqui, a gente que saída ficou. Passa... Ah, não. Bugou total. Onde vai agora? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos teleportar, né? Ok. Tem um trem aqui. Não é lá, ué. Tá aqui testando de novo, já descobriu. Só dá trem de medo, pô velho. Não dá pra sair por aí, não, né? Tem um portão aí tudo ali, acho. Dá pra sair? Tem aquele negócio da escada. Não dá. Ah, não dá. Bugou total isso aqui. É o que que você falou? Não, vai ter que teleportar. Teleporta pro... Vai ter que teleportar aqui. E tem outro inibidor aqui, ó. Esse aqui é o mais perto. Esse aqui? Do jeito de maneiro algum. Não, eu peguei inibidor não, a missão. Minha faca tá quebrando também, velho. Não. Ué, por que que tu deu? De novo deu um, amor. Tudo um. Tá, esse time tá muito bugado. Mas se eu abrir no PC aqui, que vai dar dois, ó. Olha lá, não pensei que tá dois. Será que está tudo no mesmo Wi-Fi? Que tem outro. Ah, mãe. Mas usa minha internet então, aí eu tenho internet. Olha lá, só dá dois quando tá aqui. Nem assim. Não sei por quê. Quer o que eu quero? Nossa, mas não precisa fazer, não. Deixa eu ligar. Arrasta ali pra baixo. E põe o internet no meu também, falando isso. Aí fecha e abre de novo, viu? A live. Pronto. Tá na minha internet. Hum. Agora é nesse aqui, ó. Nesse caveiro aqui. Agora tá com dois. Vou ter que ir pra internet no meu. Opa. Venha pra cá, ó. Vamos dar uma volta. Vamos lá. . . . . . . . . Eu acho que é isso aqui. Caralho Pera aí. Põe o abdorzinho. Nossa, esse negócio é muito top. Que jeito, que delícia. Aqui, ó, tem um negócio aqui. Como é que é, mano? É legal, tipo, o jeito dele de fazer tic-tic. Não é que ele poderia falar que tipo, usa de verdade. Deixa eu ver, acho que acabou. Que era só isso. É. Fechamos. Agora sim, boas-vindas em Domis. Ó. Agora sim, né? Pode ir lá viajar e fazer a missão principal. Fudeu, o bicho tá aqui. O bicho grande. Como? Ah, é de noite, né? Aqui, ó, a missão principal tá aqui. Tem uma viagem aqui, ó. Dá pra ir pra lá. Sai daí, amor. Sai daí. Sai daí. Vem, vem, vem. Ah, mano. Amor, eu pedi que você saia. Eu tava no trem. Fudeu, agora ela se põe. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ah, tem um negócio pra voar aqui, ó. Vai. Outra pra voar aqui. Tô te perseguindo ainda? Ah, tá. Muito. Morre, não. Ó, aqui deu a percepção não terminada. Caralho, fudeu, fudeu, fudeu. Eu consigo te teleportar. Vai, não. Rápido, por favor. Vamos ver se aqui tem, né? Vai logo. Se não tem. Vai ter que subir aqui. Tô zoando, você tá zoando. Aqui, ó, eu subi no trem. Olha aí, tem um negócio aqui, ó. Eu subi, tem que ir às cordas. Sai do trem, fudeu, fudeu. Algum alguém tem a corda. Nossa, mano, eu tô cansado. Não, mas tá indo pra onde? Não, você tem que vir no roxo aqui, ó. Por isso você não consegue fugir nunca. Tem que ir no roxo aí, ó. Apesar, tinha um aqui do lado, onde é que eu tô. Você passou direto já. Já tá lá no... No quintos. Vou teleportar pra ali. Você passou direto. Deu só um, amor. Deixa eu ver se eu consigo te teleportar aqui. Por favor, véi. Tá difícil. Tem uma cama aqui, ó. Marquei ela. É, você passou direto do treco, né? Guardando os outros jogadores. Guardando os outros jogadores. Aqui, só tá um. No computador dá dois. Também tá dando dois. Não, é porque eu abri o computador agora, né? Abre no seu. Não, calma. Fecha esses trem aqui. Tem que abrir na outra guia. Tem outro Google, não? Vou ver, então. Pode fechar? Uhum. Procura aí. Procura aí. Procura aí. Pronto, pronto. Já tá... A gente dormiu? Tem. Falação. Já tá de dia. Aqui, ó. Essa missão é opcional. Você quer ir lá na festa? Ou a gente pode conversar com o João direto ou ir na festa. Vamos na festa pra ver? Vamos, é no dois. Caralho, tá fechado. Aqui, ó. Tem elevado ao quê? Os malditos renegados não vão parar por nada. Um dia, um dia a represa inundar a cidade toda. Meu Deus, aí o que tá acontecendo? E só dá se a gente ficar lá aberto no PC, mano. Pelo jeito. E tem outro inibidor aqui, hein. Deixa eu ver. Você é o pôr o personagem, mano? Eu fiquei esperando três anos para o seu brilho da área. Aperta... Vai no Windows lá. Abre o seu. Feliz aniversário, Daniel. E não, peraí. Agora não tem que ver a história. Aqui. Uma coisinha pra comemorar mais um ano nesse planeta. O que quer de mim, Gádio? Como assim? O que você quer com esse presente assim do nada? Pera lá, o Wan disse que era seu aniversário. Então eu pensei... Eu entendo o conceito de presente de aniversário. Você acha como um idiota na maior parte do tempo. É... Tá. Escuta. Parabéns. Perdi a aposta. Mas pelo menos tem uma coisa pra me alegrar. Aposta? Deixa pra lá. A Lawan tá no bar. Vai lá. Não aperta nada agora não. Vai lá. Lá. Tá um. Agora é capaz de ficar três porque nós está com a tela aqui. Trem celular ligado, não dá, mano. Tá. Vamos fazer a regra. Vamos ver se tem uma coisa errada, botão apertado, sei lá. Vou fazer o seguinte, quer ver? Deixar assim, ó. Deixar assim. Só tá um. Não adianta não. Nem nós abrindo a internet aqui, ó. Pode fechar aí o seu. Não fecho. Aiden! Você veio! Você me convidou. Você não me queria aqui? Deixa eu pegar uma garrafa pra você acompanhar a gente. Ro, de folga, né? Escuta, você sabe como as coisas podem ser estressantes. Você tem suas ordens, elas não fazem sentido. Você corre contra o tempo pra terminar tudo. Sei como é. Pode confiar. Olha, você veio. A Lawan ganhou. Ganhou? Isso é algum tipo de aposta? É, com o Denior. Ela tinha certeza que você vinha. Ele nem tanto. É quase como se fosse importante pra ela. O que é incomum. Aqui, Aiden. Bebe. A melhor bebida do Nicolas. A gente ia jogar um jogo. Não, Lawan. Não ia. Qual é? Tô fora. Ah, me deixa de fora. Eu já bebi demais. Ai, bando de perdedores. Aiden, você vai jogar? E... E... Olha... Que jogo. Deixa quieto. Você só vai acabar muito bêbado e humilhado. Aiden, quanto mais falamos, mais tempo esse rabugento tem pra desistir. Você tá dentro ou não? Ah, tô amando. Só para os olhos. Tá, vamos nessa. Já é. As regras são simples. Você responde uma pergunta muito pessoal sobre você... Ou... Completa um desafio. Tá, se eu não quiser responder a pergunta, eu posso escolher o desafio. Até parece. A gente decide se é verdade ou desafio. Se não fizer o que mandarmos... Você vai ter que beber. Então... Você já dormiu com alguém de Villedor? Não. É sério mesmo? Talvez o cara tenha princípios. Se apaixonar primeiro e... Ah, essa merda toda. É, boa sorte nessa. Nem todo mundo é como você, Ro. Tá. Sua vez. Quero ver você tocar. Vai se fuder. Peraí. Como assim... Vou beber. Esquece isso. Você toca um instrumento? Esquece. Eu bebi. Vamos em frente. Ela tocava ukulele. Sério. Pessoal, vamos em frente. Aiden, você joga um row... O que que é ukulele? E... Eu te desafio a pedir pro um row cantar. Como é que bate? É horrível. Como é que bate? Desafio, vamos ver se você irá um row. Ok. Vocês pediram. Juntos resistiremos. Juntos cairemos. O nosso amor é o mais forte de todos. O tempo que estivemos juntos. As risadas que compartilhamos. Meu Deus, me mata. Me mata ou fura meus tímpanos antes que eu tenha que ouvir outra nota. Nossa, cara. Isso foi demais. Tá. Chega disso. Quer perguntar alguma coisa pra... Mestre Assassina aqui? Sempre me pergunto sobre essa lista de alvos. Quem está nela? Cala a boca, Rowan. Não é a sua vez. Depois que escapou do Waltz, o que você fez? Uh, essa é difícil. Eu fiz o que precisava fazer pra sobreviver. Tipo o quê? Essa é outra pergunta. Bebe. Não, ele só tá te fazendo responder a primeira. Quem liga pro que ele perguntou? Ela começou muito antes disso. Quando eu escapei do Waltz, o Frank me ajudou. Ele me mostrou que tem algo mais que posso fazer com toda a minha raiva. Na época, eu pensava que me juntaria a eles. Seria uma vigilante noturna algum dia. Quem eu queria enganar? Eles foram exterminados na VNC Tower. O Frank perdeu quase todo mundo. Os vigilantes noturnos caíram. E o Frank começou a beber. Desistiu da vida. Dele mesmo. Então, não sou uma vigilante noturna. Mas pelo menos, tenho minha lista. Boa noite. Eu fiz a pergunta errada? Essa é a beleza desse jogo, peregrino. Mais cedo ou mais tarde, você faz a pergunta errada. Até mais, eu acho. Graçada, Moipaia. Tá saindo. Tá saindo. Aí está você. Obrigado. Obrigado pela vodka. Obrigado. Vamos beber. A mim. E há mais um ano nesse buraco. Você não é dos piores, sabia? Você finalmente começou a me aceitar? Não. Quer dizer que só tem babacas piores. E que eu tô bêbado. Cadê a Laura? Ela tava com você. A gente jogou e eu fiz a pergunta errada. E sobre a vida dela depois de escapar do Waltz. E aqui tá com... Com um. E tá com três. Você fez, se ela pensasse sobre o passado. E tá com três, deixa eu... Escuta. E não tô te falando isso porque eu gosto de você. Vai dar um jeito. Eu nem sei por que tô te falando isso, peregrino. Eu nem sei por que tô te falando isso, peregrino. Mas nunca. Nunca pergunte sobre o passado da Laura. Sacou? Bom, agora vaza. É meu aniversário. Te gostei, você. Ah, pronto. Tá vindo aqui a paluca. Me dá tempo. Me dá tempo. Tem uma coisa ali em cima pra descobrir. Bom, acho que é só local. Contentor de inibidor próximo. Ah, frente parkour, mano. Contentor de inibidor próximo. Acho que é isso aqui que é inibidor, mano. Aqui dá frente. E é. Qual dá frente? Lá, tem a sete metros. Tá em baixo. Três, cinco, quatro, três. Ah, aquilo aqui. Olha o safado. Ah, isso aqui não precisa fazer nada. Deu de graça. Eu só pego item que eu não pego. E é uma vó opa de novo. Também. Você não usa a distância? Apesar de sair para o ar. Apesar de sair para o ar. Apesar de sair para o ar. Apesar de alcançar o equipado. Segure. Você não usa? Falando nisso, minha arma está quebrando. Caramba. Vou usar isso aqui agora. Eu disse que a gente tinha que ter feito outra coisa. Essa aqui do metrô. Zona segura. Uma viagem rápida para desbloquear. Tem que desbloquear aquilo ali? Como é que não desbloqueou até agora? Vamos lá desbloquear. O prédio está morrendo. Engraçado. Isso aqui eu acho que a gente fez. Esse prédio. Grandão. Vamos bloquear aqui a casa ali. Mamãe que não vai ter que voar, hein? Pegar uma corrente aqui. Aqui eu vou eternamente voando. Ah, não. Não fala, amor. O que você fez? Aqui abriu o paraquedas. Aí eu ia apertar essa. Eu apertei o X. Aí não funcionou. Aperta o Z com esse dedo aqui, ó. É, aqui. É só descer aqui, ó. Contentor de inibidor detectado. Outro inibidor? 30 metros, 30 metros. Ah, sumiu. Onde tem inibidor aqui, mano? Quer pegar aí, ó? Pera aí que eu tô num processo aqui, ó. Onde é que é essa porcaria? Ah, vai dar no metrô. E a gente... Até sei onde é que é esse inibidor. Equino esse trem. E não é. Ah, esse aqui tem que desbloquear de noite, poxa. Inibidor, inibidor tá pra cá, né? Ah, tem negócio que eu vou consertar a arma aqui. Vem cá, mano. Talvez até você consiga passar na alça. Vem aqui, ó. Aqui tá perto. Põe na even aqui, então. Deixa eu ir aí. Ando aqui, você tá aqui. Vou provocar à noite. Ah, é? Então sai. Então vem pra cá, onde é que eu tô? Põe na even aqui, ó. Aí você vem aprimorar. Parapente. Não é pra você que você não tem, tem não? Fazer só parapente, velho. É isso que eu tô achando estranho. Era pra eu ter. Era junto com a lanterna. Mas é uma tecnologia militar. É, era aí. Nem a lanterna não tá lá e tá aqui. Por quê? Não, vai lá e vai aprimorar. Não tenho. Nem lanterna? Vai nos seus itens. Se eu ver que level que é, tá? Sai daqui. Esse torneio que não chega. O último aconteceu há anos. Tira o mouse daí, né, amor? Que essa beleza não tem. Ah, não. Ela ilupou. Eu upo e lupa, acho, junto. Ah, não tem. A gente precisa disso aqui, ó. Pra o pai, ele vai de tecnologia militar, ó. Ah, que explosiva. Reparar a arma, vou reparar a minha ali, que a minha arma tá quebrando. Cara, hein. Eu tô indeciso de se eu usar arma de duas mãos ou não? Eu peguei um tadito, hein, velho. Vou desmontar. Eu tô pegando só item de arma de longo alcance. Não tem nada aí pra fazer, não? Então, vamos aqui. A gente tem que voltar à noite. Há duas coisas que tem que fazer à noite aqui. Vamos pegar essa casa aqui? É bom que a gente pode dormir. Meu Deus, como é que sobe nisso? Bora tentar uma. Ah, não. Esse aqui é aquele prédio. Não é, não. Não subiu mesmo, não. Deixa eu ver esse pneu aí. Começa por aqui, olha lá. Não vou ali, não. Não vou nunca. Esse aqui vai, ó. Tinha uma escada logo ali. Eu falei que é o prédio. Por quê? Porque é, tem esse negócio assim, tem a corda aqui do lado. Não, não estou estranho. Esse aqui é branco? Certeza que esse é o prédio. Eu não subi nele, desbloqueei, se for ele. Ó, até as viradinhas iguais. Não sei que tem o prédio pra outro, né? Mas se for isso, então não tem como desbloquear não. Aí em cima não dou conta. Eu acho que eu tinha subido aqui o prédio ali e usado o negócio, ó. Parapente. Mas eu tinha desbloqueado essa porra? Ou não tinha? Não. É, mas é mesmo. Eu vou ver que é onde é que é a missão, então. Eu tinha desbloqueado, hein? Você não vai ter que pegar com a meia aqui não, né? Eu tinha com a meia. Não, eu não peguei. Não faz isso! Pegue e vá embora! Eu achei que não tinha desbloqueado esse prédio. Vou fazer de novo, só de zoeira. Eu acho que não tinha desbloqueado esse prédio aqui não. Porra é que você chega lá no prédio? Eu lembro que eu fiz isso mesmo. É o prédio mesmo, mas... Eu tinha que subir aqui, ó. Tô subindo esse aqui, por aqui eu voar lá, ó. Foi o que eu fiz antes. Daqui eu já vou, daqui eu vou pular. Eu vou pular aqui, ó. Elevador, só que sem elevador. Tá entendendo? Você tá bem aqui, senhor? Você tá bem aqui, senhor? Você tá bem aqui, senhor? Eu tive que ir do outro prédio, do outro prédio eu vim pra cá. Não, por que você não vai tentando vir? Porque esse aqui eu não tenho a habilidade de andar de lado, esse é o problema. Você não pôs? Não tem como vir. Por que você não pôs? Não, por que eu não... Eu tinha pegado uma outra lá que eu queria. Que era de... Pular em dobro, tipo, pra iniciar a participação, ficou duas vezes. Mas você tá precisando desse, tem que pôr você também que você vai precisar, mano. Eu aposto que você nem tá usando esse aí, tá? Tô, porque tem hora que eu tô num lugar e eu tô pulando, aí enquanto eu tô duas vezes... E agora? Tem um negócio ali, a na rua de perdição. Nossa, tem que ir pra lá. Aham, tá amarelinho? Ah não, é que lá não é grado não. Mas pra ele não tem jeito de subir agora, não, não atora. E você andar de lado? Talvez tenha alguma coisa pra lá. Ih, eu paro nesse meio. Eu vou bugar aqui, ó. Meu Deus do céu! Ai, caí. Que louco. Fica aí, vai, olha. Nossa! Ai, que merda, velho. Eu vou te endorar isso aqui. Não, tá gelento. Ui! Vou fazer isso aqui. Nossa, não vi o que eu fiz, não. E olha, tá subindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e oi 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 a e aí oi 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 tem outro banco aqui na Vou abrir esse aqui Pode vir aqui Que eu abri o daqui Mano, esse aqui Caralho Mano, eu só pego o negócio de ranja Então vamos Nice E outro negócio aqui Abre já Meu Deus, meu boneco andando na parede Olha lá, só vem de ranger Não, vou jogar de arca agora Puta merda Eu dou conta de subir aqui Nossa, até encaixei aqui Nossa, até encaixei aqui De novo De novo, de ranger Toma, banho Essa é a escada Eu joguei a escada ali Peraí Tenta apontar lá embaixo Não, aqui, tá apontando aqui em cima Ativei a torre d'água Pera Tem que ativar Tem que ativar aqui em cima Eu cheguei agora Eu cheguei agora Como é que abre aqui? Ó, tem fita aqui Bom, vou precisar de você aqui Você tá sentado de transporte Porque eu tava descendo Porque tem coisa aqui embaixo Qual? Nesse, né? Uhum Puta parco O que isso faz? Não, esse é ruim Esse é pra descer só E aí 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 Eu sou a segunda pessoa que me perguntou isso no mundo. Agora, como você subiu isso aqui? Entrou logo atrás de cima. Encontro meninos desapareceram. Pelo menos vou reabastecer minhas reservas de água. Já brigou a Quest construindo isso aqui. 200 litros no total. É isso que eu chamo de reserva de água. Parabéns. Valeu. O investimento foi pesado. Como vai, amigo? Moço, não é muito fácil lá de ter bugado essa porra. Tem tudo o que você quiser. O que tá dando aqui pra mim, olha lá. 9 metros e 7. Olha aqui, olha esse negócio. Um negócio pra construir água. O que é? Onde que é? Não tem nada. Pedi pra encontrar ele. E se tem no bifo. Achei. Meu Deus. Olha onde ele já tá. E aí, eu sou o Aiden. Qual é o seu nome? Tudo o... Matt? Me pediram pra te levar pra casa. E os infectados lá em cima? Não tem nenhum. É seguro. Então, vou esperar aqui. Fala pro Hill que... Eu volto mais tarde. Ó, o seu pai te quer em casa. Ele tá preocupado. O Hill não é meu pai. Eu só trabalho pra ele. Feito escravo. Não quero mais fazer isso. Não quero voltar. Você não pode me obrigar. Qual é a verdade sobre o Hill? Esquece. Não quero arrumar problema pros outros garotos. Tá, tudo bem. Você pode falar pra mim. Fica fora disso, ok? Não é da sua conta. Cara do mal, então. Eu fui lá, Quest. Você quer mesmo ficar aqui? Sim. Não é minha primeira vez sozinho na cidade. Eu sei cuidar de mim. Aposto que sim. Ei, Aiden. Valeu por eliminar os infectados. Não esquenta, garota. Olha, e agora? E chora. Vai, sim. Tem água agora? A gente não devia se render aos pacificadores sem lutar. O que aconteceu no bazar é um bom exemplo. Pediu pra ele confronte o Huggy, não vai dar porrada nele agora. Olha o dano que dá isso aqui, nada. Olha o dano que dá. Eu acho que isso tá fazendo três horas. Vendo a missão de confrontar o Huggy. Ah, tem uma casinha pra liberar aqui. Eu peguei esse trem de abelha antes. Ah, não tem. Pegou as plantas ali. E aí, eu peguei esse trem de abelha antes. E aí, eu peguei esse trem de abelha antes. O pau vai comer agora. O que aconteceu? Cadê o Matt? Ele disse que não vai voltar, que não quer mais trabalhar pra você. O que ele quis dizer com isso, Huggy? Não é da sua conta. Passou a ser depois que você me mandou atrás do Matt. Você me pegou nessa. O que exatamente você tá fazendo com essas crianças, Huggy? O Matt parecia desesperado pra não voltar. Tá, eu falo. Eu tô treinando eles pra sobreviver. Como é? Eu ensinei eles a roubar e espionar. Pra você? Pra qualquer um que pagar. Você tá maluco, Huggy? Os pacificadores não vão ter piedade se pegarem eles. Essa é a primeira coisa que ensino. Como não ser pego. Esse mundo tá fodido, peregrino. Ninguém vai pegar leve com esses órgãos. Eu sou prova viva disso. Eu ensino eles a sobreviver. Não é isso que os pais fazem pelos filhos? O Matt não entende isso. Não agora. Ele tá naquela idade da rebeldia. Mas quando se der bem na cidade, ele vai entender que foi por que preparei ele. Você não vai atrás dele? Não prendo ninguém aqui. Somos uma família. Família. Família, poxa. e a cara desse aqui apertado eu quero mais Betinho e foi só isso então tá né é uma casa aqui vou pegar a missão principal lá amor é a vida para viajar rápido para lá pô vai lá lá no bar e o sol ali ó lá na principal amarela e desce o mapa não desce para cá não lá na missão né amor parece vai descer ai Jesus é que quando você mexe no mapa aqui não dá para fazer assim ó deslizar desce ele mais tá só só dá azul é não agora viaja rápido para cá não no amarelo então no amarelo na missão tchau é que eu dei viagem rápida para você aqui e é em combate E aí 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 e por favor que você não abriu aquiemer Tem duas missões aqui Vou levar os livros pro cara lá primeiro Que é essa amarela que eu marquei Depois a gente vai na principal Os malditos renegados estão atacando a cantina agora? Vamos mesmo vencer essa guerra? Ah, tá usando o shift, né, mano? Ei, você! Quer ser mandado de volta pros dedos? Deixa o meu marcador aqui O cabo will check O que é que não pode pular? Pelo menos pra correr Mas essa mochilinha só é muito feia, troca ela Ah, uma caixa caiu no meu pé O cabo will check já reparou em você Ah, não, esse aqui é principal Fala sério, garota Eu não tenho problemas com ele É, eu não sei A cidade de novo vai mudar o rumo, tá aqui? Suas mãos estão bem cuidados Vem, bate mais forte Vai ser mais rápido Toma seus livros Não são meus livros, querido jovem São nossos São da humanidade Lá, tudo o amo Sem nem saber o motivo O mundo inteiro está dando um suspiro coletivo Por todo o seu esforço Este conto, que é o seu conto Será o próximo grande épico E ele está só começando Nossa, a Bíblia Uau! Ela é tipo o melhor livro, não é? Poucos livros tiveram um impacto Tão profundo no mundo Quanto a Bíblia Os contos de fada De Hans Christian Andersen Histórias intensas De virtude e resiliência Contos infantis, claro Mas com sabedoria para todos Você acabou de resgatar O inconsciente coletivo Do mundo ocidental Graças a você A chama do âmago Da humanidade Está mais intensa hoje Vamos atiçá-la ainda mais Está bem? A Dália, que está ali É minha parceira E te ajudará A encontrar as coleções Ao redor da cidade Ela indicará quais são Os próximos locais Conforme vou catalogando Os livros que trouxer para mim Não tem vários do livro Olha lá, esse é um Puta amendo Nova missão Livro 2 Puta amendo Puta amendo Arma que Você deixou sua arma quebrar Não deixa não Eu já te falei isso Você lembra? Ah, não tinha dinheiro Para consertar não Por isso que eu não consertei Mas não é Não é consertar É não deixar ela quebrar Puta amendo Você vai gastar maior grana Oi Aiden Eu sou a Ty Não pode deixar quebrar Você é o peregrino Dias é o peregrino Que está nos ajudando A reconstruir a biblioteca Da humanidade, não é? Sou O Albert é um homem maravilhoso Eu só espero que outras pessoas Valorizem o que ele está tentando fazer Não estamos no meio da renascença, sabe? Pouca gente lê E você? Eu o quê? Você lê? Infelizmente não Não sobra tempo Explorou muito Mas não leu muito? Que decepção Vejamos o que você virou Com a sua experiência Então me diga a sua opinião Entre a Bíblia E os contos de fadas De Hans Christian Andersen Qual você consideraria O melhor guia Sobre os seres humanos? É Eu acho que a Bíblia Ela não é a palavra de Deus? Você não precisaria Acreditar em Deus Para isso ser verdade? E em uma versão específica de Deus Aliás Eu preciso falar com o Albert Outra hora a gente conversa Por falar nisso Eis a localização de mais livros A cara de burrada dela Ali, olha Conserta E aí de novo lá Consertar Não, eu não tinha que consertar É porque ela quebrou Tem não? Não, eu não tinha que consertar Não, eu não tinha que consertar Não, eu não tinha que consertar Eu não tinha que consertar Não, é porque você deixou ela quebrar Ficou e dá a cara Você quebra Também é porque o seu tempo Você tá quebrado Mas chorei quando a cidade se iluminou Tem a missão principal aqui ainda Não era gay, não era? Ele é uma delícia Não é, meu bem Quer participar? Sempre cabe mais um Não, valeu Ai Te deixei sem graça? Desculpa Eu costumo ter esse efeito nas pessoas Eu vou te esperar Mas anda rápido Eu vou te falar uma coisa Sua persistência é admirável Eu fico até meio curioso Pra ver o que vai fazer Quando levar outro fora Você vai se arrepender Um single malt escocês de 16 anos Engarrafado um ano antes Do início da pandemia E bebeu sem falar E pegou um negócio nosso sem falar E vai acertar isso Eu ouvi falar Que um barril dele Foi vendido em um leilão Por mais de meio milhão de dólares Isso é que é presente Você tem razão Melhor não misturar o trabalho com o amor Nunca dá certo Fazer o que eu é? Você me deixou todo facinho E aí Ainda tem interesse nas lâmpadas? O Matt falou Por que precisa delas? Por que quer receber elas? É Pra conquistar a torre de TV Não É sério Ele tá louco Ninguém faz isso Há uma década O Matt quer se preparar Pra defender a cidade Do ataque iminente Do carniceiro Então é melhor A gente já começar A construir um monumento pra ele Só tem um detalhe O carniceiro não tá planejando Ataque nenhum Como você sabe? Eu tenho espiões Inclusive Entre os renegados Desde o fim da guerra Ocupamos o centro da cidade Enquanto o coronel Fica ocupando a represa Basta uma alavanca Pra metade da cidade Fica submersa Em água tóxica O coronel não é idiota Ele sabe que uma guerra Seria o fim de tudo Mas e as lâmpadas O Vê? Por que ele quer elas? O Jack tá escondendo Alguma coisa Já faz um tempo Que ele tá pedindo Mais lâmpadas Do que precisa E algumas dessas lâmpadas Sempre desaparecem Ninguém fica de olho Depois da nossa entrega Eu não tô aqui Pra me safar Eu preciso das lâmpadas Pra descobrir O que aconteceu Com a sua irmã Não é, Eden? Eu falei Que tenho espiões Talvez eu consiga Descobrir alguma coisa Sobre o Walt E a sua irmã Mais ainda Sobre o cientista do EGS Que você e o Matt Estão tentando contatar Com meus recursos Eu diria que consigo Achar essa pessoa Mais rápido que o Matt Acho difícil Que ele ache ela Na verdade Como eu vou saber que você não tá me usando Para os seus próprios interesses Eu não sou seu inimigo, Eden Pena que você não enxerga isso Você vai conseguir as lâmpadas Só tem que conversar com o Damolin Quem? É um dos meus caras Eu pedi pra ele procurar mais lâmpadas Mas faz um tempo Que ele não aparece por aqui Onde eu encontro esse cara? Aqui perto Pelo menos foi o que eu ouvi falar Vai se encontrar com ele E depois vem falar comigo Pode deixar A musiquinha Olha, eu adoro a sua companhia Mas Você tem que ir agora Ah, tá aqui perto Vai poder dormir aqui E fazer aqui a missão ali, né? Do trem Mano, deixa pra ver quando ficar de noite natural Bora lá Já tá lá fora Vai ter de noite Vem as horas Minha mãe Então vamos pra lá então Vamos pra cá Você já chegou aí, né? Vamos chamar Sacando Vai morrer Tomou cinco coisas na cara Tem como precisar transportar não Então eu vou ir na missão lá Tem que chegar na missão, né? Pra teleportar aí, ó Eu vou tentar ir aí então Eu morrer É uma vida Vixe batendo aí, ó Vem cá Tem como teleportar assim, ó Se eu chegar aqui, vem cá É só apertar F Ah Ah, não É de noite que nós vamos caçar em crenca Vou pegar aquele que tá guspindo Tá guspindo tem meia hora Dá essa lança Vagamundo Pega o quarto dele, ó Pega o quarto dele, ó Então tá guspindo aí, ó Eu sou da puta Vala, vala, vala Desdocenha, mano Mandou bem, cara Mostrou pra ele Você é um super-herói do caralho Aquela coisa prendeu a gente aqui E não vazava de jeito nenhum. Fomos atacados assim que chegamos. O Max se machucou feio. Quase nos escapamos e decidimos ficar aqui em cima. Finalmente ficou silencioso. Achamos que a coisa tinha se mandado. Depois só ouvimos você batendo na nossa barricada e começou tudo de novo. Tô procurando o Demolim. Vocês viram ele? Lá em cima. Vem, anda. Bora te levar pro médico. Vai ficar tudo bem. Demolim, né? Eu sou o Aiden. Nada mal. Nada mal. Aiden, é um prazer te conhecer. Suas habilidades são excepcionais. E você não parece nada com um pacificador. Então, quem é você? O Juan mandou eu falar com você e checar as lâmpadas. As lâmpadas? Moleza, ele disse. Não é bem assim. Achamos algumas, mas nada nem perto de uma grande colheita. E o custo foi enorme. O cabo que foi morto por aquela coisa lá fora tem um irmão na unidade. Ele vai ficar arrasado. No momento, ele tá com um esquadrão mais ao sul, na Lower Dam Promenade. Ainda não deram notícias. Não achei um bom sinal. Precisamos achá-lo. A mãe do garoto perdeu um marido em uma zona escura há uma semana. E agora um filho. Se o outro filho acabar morrendo, vai ser muita coisa pra uma mãe aguentar. Vou tentar achar eles. Ok. O nome do garoto é Sebastian. As ilhas são uma área perigosa. Pior, desde que foram devastadas pelos renegados. Vai ficar achando todo mundo também? Ô, miséria. Dá a lâmpada logo. Você tem que achar eles logo. Pera aí, deixa eu ver onde é que tá isso a mão. Nossa, tá longe. Deixa eu falar que tá longe. Tem uma aqui perto. O que é isso? O clube do livro. Tem como dormir aqui, não? Ei, valeu pelo que você fez da fora, cara. Salva nossa pele. O negócio, quer? Uhum. Pode. Tô na caixa d'água. Esse bicho aqui. Pegar. É só uma. Tem um bicho aqui. Vem cá. Se você vem cá. Que mortal velho. Eu vou morrer. Passar uma cura. Vou morrer. Vim no bicho tudo. Vou morrer. Grama. Nossa. Tá longe demais. Tá longe demais. Tá longe demais. Tá longe demais. Vai. 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 Eu dormindo. Acordei. O cara. Que bicho da noite chegou. E se eu te contar que ele só aparece a noite, eu sumiu ali. Ah não, tem a missão level 1 ali, olha. Puta merda. Vou pegar a carninha de missão level 1. Guardar a 2, olha. O meu negócio tá jogado, o que não sai bem? Peguei. Não acredito que vivi o suficiente pra ver a eletricidade voltar. Eu não quero casa. Sem grana. Sem grana. Sem pincel, sem glória. Nossa, eu sou demais. Você é o silencio? Sou. Você conhece a minha arte? Não, não vai rolar. Deveria rolar. Porque eu sou crème de la crème. Bem mais maneiro que esse Frank que só geme. Ha! Eu não tenho como acompanhar o que você tá falando. O vídeo deve ter limitado o seu estilo. Limitado, mas não disciplinado. Eu tô melhor do que nunca. E como é isso? Só escuta, cara. Me joga uma palavra e eu mando um freestyle pra você. Que tal... Ah! Os pacificadores. Essa é difícil. Esses caras são travados e sem ritmo. E pra mim o que eles são é algoritmo. Parecem pacifistas, mas a treta é a rotina. Igual os cachaceiros do Frank e da Cantina. Irado, né? Manda outro. Que fã? Mais ou menos. Você inventou umas rimas nada a ver só pra desrespeitar o Frank. Nada a ver? Você tá me desrespeitando? O único e exclusivo, o Silêncio? Você não é o Silêncio. Com rimas como essas, é óbvio que você é só um exibido. Eu tô achando que você não passa de uma farsa que o Frank não deixa se apresentar na Cantina. É, mas só porque eu sou menor de idade. Não é porque sou ruim. Então cresce, maluco. E para de fingir que você é alguém que você não é. E ó, eu tenho certeza que o Frank ia ser mais gente boa se você parasse com os insultos. Eu... Vou pensar sobre isso. Enquanto isso, saca essa. Um ingresso pro meu último show, otário. Falei que eu era o único e exclusivo Silêncio. Ha! O ingresso para o show. Deu o ingresso mesmo? Eu que não vou ver. Vamos pegar esse livro aqui. Esse 2. Cadê? Eu já peguei. Dois livros aqui, amor. Me ajuda a achar. Já acabou minhas facas. Vou ter que fazer 500. Vou criar aqui. Eu já peguei. Eu já peguei. aqui tem dois livros aqui vai cair um dos dois eu não aprendi não, os outros estão lá no outro prédio, lá no amarelo vai explodir vai explodir não 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 dá pra chamar esse negócio que você faz de jornal ahn, você rabisca em qualquer coisa que encontre e sai falando que é lá tinha outro botão pra apertar, você não aperta ahn ele tá enxergando ao invés de apertar o F e meter a faca no ar do bicho é o outro, exatamente, escuta o que eu tô falando, o outro o F é o que sempre contém dentro dos olhos o F é o que sempre contém dentro dos olhos tem dois também Ok. Ok. Achei. Peguei, gente. Só que eu não vou levar esse livro agora, não. A gente tá onde? A gente tá aqui. Tem luz perdida. Vou marcar a missão principal ali pra gente ir. Só que tem uma casa ali do lado pra gente liberar. Opa, tem uma casa aqui pra liberar também, poxa. Logo em cima da gente. Pode subir. Poxa. Acho que sobe nisso. Tem que subir nesse prédio aqui, Alô. Aqui tem um negócio pra voar. Só que não adianta muita coisa não. Tô subindo nesse prédio aqui. Tô subindo. Tô subindo bugando aqui. E aí, velho. O que foi aquilo? Eu e meus amigos vamos te encher de porrada. É hora de você vazar. É hora de você vazar. Poxa. O que vai chegar? A gente vai chegar aqui. O que vai chegar? Tá. A gente vai chegar aqui. eu liguei a nossa e agora mano lá perto amarelo lá tem outra casa nós podemos ir para lá opa, corrente de ar e agora tem isso E aí o marketing e embaixo Puxa Não, é local de trem, só de noite que libera isso aqui E tem inibidor também Isso só dá pra fazer a noite, não é? Falou nada não Ah, ele pediu nada da noite não Vamos tentar, porque é que esse cara já corre Ah, ele tá domado por humanos Amor Pega furtiva Nossa, não teve Nossa, que tanto, amor Não 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 Não, que massa, dá pra fazer de dia Ó, tem uns cara ali, vai furtiva tem que ser com arma sem ser cortante, não tem não aí, você já morreu? você está pronto, vai criar profissão? Deixa eu ver, tem mais. Vamos bater uma aqui para ligar aqui. Eu não liguei, são quatro para ligar. Ah, é que os negócios de cabo, não é? Desceu? Aham. 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 Não, eu andei na parede inteira, amor. Daqui até lá, ué. Eu também andei. Você pôs? É, ela tá aqui, ó. Não adianta eu subir aqui, hein. Ah, não. Vai travar. Não, meu jogo travou aqui, não. Travou, amor. Travar o quê? O jogo? Não. Tchau. 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 Lимся. Tchau. A CIDADE NO BRASIL E a distração do metrô, né? Será que eu vou pegar ele? Coloca para carregar aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, conseguimos. O que é aí? E agora? Ligue a estação do metrô. É aqui, ó. Tem que me enxergar dois. Espero que eu vou até me enxergar. Aqui, eu buguei da última vez e vou morrer. Não ligue agora. Agora quem bugou foi eu. Por que isso acontece que a gente tem a parte elevada? O que aconteceu? Eu nunca esqueci. Eu caio em um lugar e... Eu caio em um lugar e... Eu caio. Eu caio. Eu vi chave energia. É isso. Aí aqui. Esses aqui que a gente faz. E sempre dá para viajar rápido. A gente não está nos transportando em qualquer lugar do mapa. E tem inibidor, claro Vamos ver o que eu posso aprender Minha de parkour Aqui é o que é espaço Esse aqui é bom Esse aqui você não usa, eles são mó top De parede eu pus todos Esse aqui é o de escalar, põe isso aqui Comece a escalar na parede Adiciona perfurar e bônus de dano A todos os espadas de arma de longo alcance Permite Não, esse aqui é massa Enquanto você faz parkour O arco libera Achei essa missão aqui, ela tá pertinho Peraí, não Essa é a transcefal De novo? Que loucura Deve ser algo que o rannisseiro e o Walt estão tramando Mas por que agora? Não aí Sebastião, Tobias, não na escuta Não aí Não aí Não aí O que é que soube? Ponto suplementos Desaparecidos Sebastião, Tobias, estão na escuta Está aqui, ó Está aqui Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ele está aqui Encontrei seus homens Alguns deles, pelo menos Eu sinto dizer Mas eles morreram Tem certeza? Quantos? Dois corpos Os dois bem mortos O esquadrão tinha cinco homens Tem mais três Ainda há esperança Tá, eu vou procurar Caralho, a luz Ah, peraí Eles estavam totalmente malucos É doido, eu sei Deve ter acontecido algo Eles costumavam ser soldados normais Pelo menos a maioria Mas agora eles estão mais pra virais vivos Estão loucos Matam todos os outros pelo caminho Loucos? Como assim? Não sei Mas dizem que o Williams trata eles como animais E eles ficam selvagens Então o carniceiro é louco Como dizem Louco e imprevisível Parece Ah, não Eles estão só tão live Tô bom, velho Tô bom, velho Matei Pega um negócio aqui É bom Vamos curar aqui Aqui, amor Agora você faz isso aqui, ó Pula aqui pra você ver Que você escala um pouquinho Depois segura na parede Ué, não tá, não? Tem que pular, né? É, mas eu pulei Ah, deixa eu ver os pontos que você pôs Não, não Você não pôs, não É, eu subi em todo lugar É melhor se afastar Pode ver se é isso que você quer Não Mais um parque, você tá morto Ô, oi Aqui, ajuda a gente Achei eles Olha, tem outro E vai morrer Pega ele Comendor, inibidor, detentado É, melhor não que mexer comigo, porra Não tá parecendo o que sabe Ei, parado, não se mexa Quem é você? Relaxa O Demolay me enviou A gente não tem que fazer do jeito ruim Aí, vocês tão bem? Eu sim O Sebastian nem tanto Como ele tá? Bem mal Malditos renegados Não sei porque de repente tem tantos deles no centro Eles vieram com tudo pra cima Só eu e o Seba conseguimos fugir Vocês conseguem andar? Eu não vou deixar ele sozinho Não nesse estado Precisa de um curativo novo Esse tá uma porcaria Eu não tenho mais Vem cá O Demolay te falou sobre ele? Sim, sobre o pai e o irmão dele Não, não isso O Sebastian é um artista O Demolay prometeu que um dia levaria ele pra Marcella Pra loja do pai dele Ele não pode morrer assim Por favor Isso deve ajudar Tenho certeza que ele vai ficar bem Mas eu vim aqui pelas lâmpadas Onde elas estão? Depois de espantarmos os renegados Chegamos no prédio Pra entrar A gente jogou Nossa corda de cima do prédio ao lado Foi quando os renegados atacaram de novo E as lâmpadas? Ainda estão na plataforma de pouso no telhado Os militares se esconderam bem Garantiram que ninguém pudesse ver de cima O Seba só conseguiu ver pelo prédio do lado Com os binóculos Mas a gente não conseguiu terminar de prender as cordas Mas algum jeito de chegar lá? Você pode ir pelo prédio Mas como eu disse Tá infestado de mordedores Saquei Vou tentar a corda Você teria que ser uma aranha pra subir lá E tá infestado de renegados do lado de fora Eu gosto de arriscar Será que esses aqui só com o chat não funcionam? Eu vou pegar aquelas lâmpadas Não Certeza? Eu acho que não Deixa assim amor A gente tá com quatro Senão você vai filmar no chat pra quê? Eu passo pra dois Um Peraí O que eu vou fazer aqui amor? Momento de chat O que? 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 Missão level 5 ali Local desconhecido Local desconhecido E a missão Tá logo à frente aí A principal Vamos lá Contentor de inibidor detectado Contentor de inibidor detectado Panela Para Para Pena E aí 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 e aqui você sobrevisa não é o meu Deus que tanto eu vou folha E aí E aí E aí E aí E aí E aí e como ser meu Deus o bicho aí eu não vou como você não vai você não tem isso é muito bom amor vem cá que tem um limbi dirt você não tem como não quase morri fiquei com 3 de vida não voltei para te ajudar quase morri e essa andada de lá na parede que você deu que você deu quanto você deu ali no pulo vou filmar a tosse olha o tanto o que você está usando aqui ai gente tenta subir aqui dá só você persiga o espaço aqui ai eu não movei não tem vídeo mais vai vai sobe aqui ó tudo ali na parede ah ah agora sim mas tá aqui no outro doé não olha aqui o doé que loucura uou o que que doé você tem ele desde o início do jogo até ele você não usou você passa não é obstáculo assim aperta é você vê ó vem cá vai vai de que nem você voa lá embaixo você vê aqui ó vem cá assim que você subir aqui você aperta o E assim que você subir aqui você aperta o E eu posso subir com espaço é mas você pulou em cima do trem mas eu uso espaço para escalar é para escalar aqui ó CENTE se tinha pegado partendo cê nunca usou e agora vou usar toda hora esse campeonato par wherever é o bicho espera aí que tinha um negócio aqui em cima vem cá tem um inibidor agora eu já perdi pro poder te salvar Vem cá que tem coisa aqui. Vem cá que tem coisa aqui. Pera aí. Achei lindo. Mano, acredito que você nunca tinha usado esse não. Mano, esse campeonato de parkour vai ser a coisa mais útil que tem. Pera aí. Tem um monte de coisa aqui. Tinha mais um tanto de coisa para pegar ali. Ah, não devia ter entrado. Uma caixa caiu em cima da gente. Lá deu tudo um ainda. Vem cá. Ei, o que está acontecendo? Luan? Estou bem, mas caí. As lâmpadas estão queimadas aqui. Tenho que enfrentar aquela coisa lá em cima e checar o outro contêiner. Admito. O Luan faz seu tipo. O quê? Luan, sai fora. Vamos mais aqui, o que você sobe isso aqui? Sobe, isso aqui é rapidão. Vou até usar uma cura aqui. Cara, seu enlilha. Vou deixar o bão, vou deixar para esse bicho pôr Aqui, olha o trem roxo aqui de novo Opa, deixou uma roupinha aqui Level 5 para mim Era para o bicho estar aqui, né? Estou muito melhor essa roupa Cadê o bicho, velho? Ele está aqui Olha o bicho sem carne aqui É o bicho Perdão, meu Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho lá Pera aí Meu Deus, olha o lugar disso Eu descei nisso agora, velho Eu vou jogar isso aqui nele Vai estourar Vai estourar Ai, eu vou morrer Eu pude estourar Eu falei Ele deu conta ainda Toma 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 Tomando fogo Tomando fogo Toma Pegar ele aqui Cadê o perfume Ah, espera Esse trem do Wey Gostei demais Olha Toma Tem que vir aqui, ó e no voo agora agora os eventos de parkour vai tá fácil o caramba e será que eu tô ali o cara passei aqui em cima e aqui é uma porta aqui ó e olha só assim é muito melhor eu peguei suas lâmpadas 12 caixas Talvez mais intocadas o meu amigo o Tobias falou que você ajudou eles muito obrigado você é valeu seja lá o que for tem muita coisa para eu levar sozinho e não tem como eu passar pelos infectados enquanto tiver sobrecarregado e o rapazes podem ir até o telhado e cuidar das lâmpadas sozinhos o legal aqui o Juan pegamos as lâmpadas mas o esquadrão se enrolou com os renegados pelo rádio não e venha para os meus aposentos no navio ó tem uma torre aqui olha amor que aqui é level alto tá pedindo para ele lá no navio espera o navio vem para teleportar e aí e essa igreja aqui e aí 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 O que é isso? Não cheira, mano. Não consigo teleportar. Espera aí. Essa aqui, mano, tem o inibidor level 3. Aqui, ó. Vamos pegar? Vamos do lado aqui, level 5. Você tá doido. Vamos lá, então. Tá meio longe, hein? Tá meio longe, hein? Marca pra você não perder, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vem, gente. Tá boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei. Eu não teleporta, não. Não cheguei ainda, não. Tem uma coisa ainda. Tem uma casa aqui, ó. Vou tentar te teleportar. Vou tentar te teleportar. Vou encaixar, cair. Vixe, não foi bem, pô. Achei. Vou conseguir. Deu? Vou pegar os melzinhos. Vou passar a cura. Passar outra cura. Vou pegar a cura, velho. Pera aí. Bora ver se vem, porque aqui não tem como eu te teleportar, não. Pera aí. Pera aí, tem um cara aí. Deixa eu ver, não. Ele tá mostrando lá embaixo, velho. Esse aí embaixo, fodeu. Agora, lá em cima. Oh, não tô conseguindo achar isso. Ajuda a achar aí, velho. 23 metros. Estava lá em cima. Falou que não era. Estava lá em cima. Falou que não era. E aí, velho em cima de novo. E tem um cara aqui em cima. Ele aí? Não, tá muito longe. Não sei, não esquece. Oh, eu tenho 15. Desenvolvimento. É aqui, ó. Só pode. 14, 10, 9, 10. Aqui, ó. Em cima. Você vai ter que entrar aqui, ó. Eu acho que é aqui. Vai porque o mapa. Em cima, velho. Tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá. Tem quatro aqui. Mano, isso aqui é a terceira, João, né? Tem alguma parte aí? Tá aberto. Tem nada, mano. Será que é essa aqui? Tem um monte de resenha aqui. Tem um monte de resenha aqui. que eu não morri. Tem um monte de resenha aqui, ó. Então, eu vou morrer. olha que tem uma fita aqui olha que tem uma fita aqui bom vou trocar de build vou usar arma de duas mãos vou trocar de uma fita aqui olha que tem uma fita aqui tem arma de duas mãos aqui pra te falar a verdade olha que tem uma fita aqui não tem roxo aqui de curar cor de humanidade pera aí E aí tem pedra, viu? Não, não. Que isso, amor? Tem pro lado errado, pô. Caramba. Caramba. A gente tava lá, tem pro lado errado aí. Abre. Ó, médico. Aqui ó, tem essa pedra aqui ó, pegue ela, viu? Apesar que tá amiginado mesmo. O que? Ele vai pegar aqui. Ó, tem um item dourado aqui, velho. Tem um item dourado aqui. Abre. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a palma é mergida. Ah não, tem um fulguspindo aqui em cima. Pera. Tem mais um aqui. Eu só pego que tem de médico. Não, tá uma opa perto dessa mergida. Já tá com dois pontos. Acho que se eu pôr isso aqui eu vou conseguir o lendário. Vou pôr dois aqui pra ver se é isso mesmo. Não, não abriu. Tem 9 e 9 aqui. Qual que você pôs? Ah. Esse aqui. Ah não, esse aí eu nem tenho não. Qual que você pôs? Esse. Nossa, nunca vai usar isso na sua vida. Eu gosto desses outros. Eu não vou fazer isso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não pus um facho que tava no lugar. O que você pôs? Então, eu quero apertar a F, você joga. Escolhe o lado que você quer jogar em mim. Acho que acabou né, mano. Pegamos tudo. Agora sai embora. Tem por aqui. você marcou um trelojão eu já tô até de dia, falei? olha aqui o trem de escalar faz, ó aí eu fico espreendido e fico de novo vamos liberar essa casa aqui? não, aperta o M, você marcou o mapa, tira essa marcação isso o A é pra andar, ué jogando com a arma quebrada isso, é bom que ela vai quebrar de vez, olha lá, mais um é quebra de vez como é que você joga com a arma quebrada, ué o que ele está fazendo? cuma com a casa, olha o que tu está fazendo, pared é fácil liberar é só rodar esse aqui pronto tá liberado o que é essa igreja aqui vamos lá só para lembrar o que é isso é o que é o que é isso para estar em de novo a queijo é demais a vida da gente eu não sei o que, não sei o que, não sei o que não sei o que É o que morreu? Hã? Queda? Tem paraquedas. Olha o segundo aqui. Aperta o Z. 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 O que é isso? 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 Ah, ah. Me ouve, tenho uma coisa pra te mostrar. Eu sei quem você é, você ajuda as pessoas. É, eu ajudo as pessoas às vezes. Eu vou pagar, pode deixar. Eu posso pagar. Tudo isso é meu. Meu e do meu pai. Eu não tô procurando uma saia nova, mas... Tranquilo, falo o que você precisa. Tá bom. Mas isso é só entre você e eu. Meu pai não pode descobrir. Ah, então é o dinheiro dele que você planeja gastar. Absurdo! Tô tentando impedir a namorada do meu pai de gastar o dinheiro dele. A Helena, ela seduziu ele direitinho. Eles só tão juntos há um mês e ela já tá gastando a poupança dele. Ele até hipotecou a loja. Ela precisa parar. Ou não vai sobrar nada. Toma isso. É tudo que eu tenho. Se ela for ainda mais longe, ela vai matar ele. Eita, pera. Matar ele? Como ela fez com vários namorados dela no passado. Todos caíram mortos um pouco depois de caírem de amor por ela. Você tem provas? Que tal quatro cadáveres? Todos os ex dela, menos o último. O nome dele é Josh. Ele conseguiu escapar vivo das garras dela. Aposto que ele pode te contar tudo. Encontre o Josh. Ih, essa é mercenária. Pode ser o único jeito de salvar o meu pai da própria estupidez. Onde eu encontro o Josh? Gasta todo o tempo dele no Frank. Sempre meio bêbado. Geralmente depois do pôr do sol. Mas aposto que ele pode provar que a Helena é uma assassina. Nossa. Como se as armas estão quebradas? Está destruindo tudo? Nossa. Nossa, não devia quebrar ela agora. E não é aqui não. Há todo vapor para comprar. Para para reabastar. Deixa eu ver se os itens da mão. Você não tem um... Então... Eu estou faltando uma bota. Mãos a minha mercadoria! Eu estou precisando de uma bota, mano. Você tem uma bota. Uma bota e um bracelete. Tem. Eu vou vender isso aqui. Quanto você tem dinheiro? 23 mil? De momento, amor. Eu queria que o bazar falasse mais com a gente. Eu não tenho duas mãos. Eu estou com o de médico. Uma bota e um bracelete. Nossa, você está cheio de jeito. Tem uma bota assim. O que eu desce aqui? Desce? Eu não vou dar, dar demais. F. E um bracelete. O que é isso aqui? Peguei. Tem um bracelete de duas mãos. Passa mais aqui. Porque se eu desce. Passa só esse. Não vou ficar sem por enquanto. Deixa eu ver se os itens que eu te dar aqui. O que você precisa? Me dá uma bota? Não vou dar dano, viu? Deixa eu ver. Abre seus itens. Você precisa de um capacete. Você está usando a arma de uma mão, né? Não tem nada de uma mão. Para te falar a verdade. Volta. Você tem só isso aqui. Só a calça, velho. Nossa, amor. Agora eu vou fazer você dar dano. Espera aí. Aqui, ó. Tomou para você. Capacete. Você precisa... Eu só vou vender. Comprar os negócios. Que abasalha de novo. Espera aí. Nossa personagem vai ficar bom. Agora o dano vai comer. Todos a bordo do meio estabelecimento. Os itens novos. Olha aqui, ó. Só vou pro... Todos esses que são novos. Tem que passar o mouse para não saber. Passa aqui. E depois é isso aqui, ó. Vamos lá. Vai mudar. Fale. Todos eles dá dano de uma irmã, mano. A lua, você pulou, vô. Não, pera. A lua tá bem faquinha, né? Foda-se. Tô dando muita boa pra coisa. Passa o mouse, amor. A calça seja aqui, porra. A calça seja aqui, porra. Tá vendo? A calça seja até tinha, ó lá. Você não passa o mouse. Não vê os itens que você pega aqui? Bota a setinha também. Tá melhor. Eu vou passar por essa merda que vai gravar. Um dia você vai pagar o preço. Eu vou ver se tá danando. Dá um gosto pra tipo a verdade que é dele. Vai gastar menos vigor. Eu sei que tá dano 10, tudo bem. Não pode. Você não vai se arrepender de comprar contra que se contentar com pouco, quando pode ter do melhor. Aí você coloca vender. E vai, essas aqui tudo eu vendo um pouco. Vou me afundar com essa compra, mas eu quero. Vendi todos os itens valiosos. Vendi tudo. Meu Deus. Um botão. Tô saindo no lucro. Vendi os level baixos, sabe? Claro. Eu fico com isso. Tem como comprar obra, excelente. Mas esse é de arqueiro. Você precisa de arma de uma mão. Pronto. Agora o equipamento. Os de meia que eu não lembro de tudo. Certo que é bom pra você também. É de golpe de parkour. Tava querendo pegar um desses. É bom desmontar também, amor. As coisas. Que tesouro. Isso é o que eu chamo de sorte grande. Vendi coisa demais. Vou comprar. Você viu o que tem? Tem as armas. O maço de duas mãos. Olha o que é a racha. Arma racha. Eu comprei uma arma. Qual? A primeira. Essa aqui? Você estragou. Pra vender. Pra vender. Pra vender. Mas é de duas mãos. Você não tá montando trem de uma mão, cara? Qual que é o sentido? Não, não. Não, eu não posso usar. Não, ele tava montando o set todo de uma mão. Caramba, véi. Achei que eu podia usar qualquer arma. Mesmo eu querendo uma de uma mão. Olha aqui. Tem katana. De uma mão. Comprar que é a espada aqui, ó. Não tem espada. O senhor é diferente do meu. Eu vou comprar e vou te dar. Ó. Vou embrulhar isso em jornal. Vou ver ela. Se a de ouro. Continua encarando e eu vou considerar desacato. Ih, não. Ela é de duas mãos. Engata sua boy aqui, garoto. As coisas da equipe de suprimentos não chegam aos pés das nossas. Essas armas tatu quebradas. Aqui, ó. Essas aqui é de uma mão, ó. Essas aqui, ó. Deixa eu ver. Massa longa. Acho que longa é de duas, se eu não me engano. Vem cá. É pra mostrar que pega a casa. Não, não tem nada a ver. Aqui. Não, não vou comprar arma, não. Ela é estatutada. Ele não teria se arriscado assim a troco de nada. Acho que ele só queria ajudar. Aqui, facão de uma mão. É um bom sujeito. Me impressionou o médico pedir ajuda a um curandeiro numa hora dessas. Lembre-se. Os pacificadores superam a equipe de suprimentos. Por isso que está sempre tão negativo o tempo todo. Pelo que eu vi. Por atrapalhar tudo. Até os infectados acham ele desagradável. Mais uma palavra e o engraçadinho vai engolir os próprios dentes. Acho que o Matt desconfiou de alguma coisa. Já que despachou um grupo de busca atrás do Heitor. É procedimento padrão um caso desses. Não é exatamente... Eu estou sem bracelete. Eita que pariu. O que foi o negócio ali? Ei, você. Quer ser mandado de volta para os servos? Deixe o meu placar na vista. Sabe, cidadão. Tenho orgulho de usar esse uniforme. Quer parar? Você quer continuar? Eu quero ir lá comprar a trem. Acertar? Não. Acertar já foi. Preciso comprar. O que você tem que comprar? O que você tem que comprar? Você precisa de comprar. Olha só quem é mais pronta para te atender. O que você tem que comprar? O que você tem que comprar? Você não vai deixar o grandão escapar, né? Você faz isso aqui na sucata. Volta pra cá em breve. Você tem que quebrar. Por isso que eu estou te falando que é bom quebrar. Vai vendo. Aperta W aí. Cadê? A desmonta. Martelo único de uma mão. Isso é o que você estava usando. Isso é regaço. É tudo, ó. Você pode quebrar os negócios também, viu? As armaduras. Você pode escolher o capacete aqui e quebrar os outros. Se quiser. Dá sucata. Olha lá. Vamos ver se esse aqui deu. Não. E ver se vai dar também. Não. Pena. Nem sempre dá. É mais arma, eu acho, que da sucata. Deixa eu quebrar umas aqui pra ver. Não, mas vai. Sim, é troco de nada. Acho que ele só quer me ajudar. É um bom sujeito. A pergunta continua. O que rolou na antiga Villedor? Não, eu vou te dar a minha arma antiga. Quer? Claro que vai. Mas quando? Quando estiver bem, chegue pra falar. Não é nosso assunto, né? Temos outras coisas pra nos preocupar. Aí. Porque a gente não vai perguntar pro Heitor. Aqui, pô, já. Ela tá com gelo e fogo. Desce aqui. E é ruim demais, branco. Tá com 80 de dano. Tem mais que dá isso, né? Eita equipada. Bixinho. Alguma coisa me diz que a resposta dele tá além do nosso nível. Alguém sabe como os filhos do Heitor estão? São garotos fortes. Se alguém machucasse meu pai assim, ele estaria muito fudido. Esse é o Michael. Sempre um cara de família. Você acha que não ia fuder com alguém que se metesse com a minha família? Ah, eu tenho um dourado aqui de uma mão, ó. Um veneno ainda. Toma, ó. Isso aqui é bando. Não, qual é que eu quebrei? Vou pegar isso aqui. Ótimo. Olha a arma que você vai ter. Ainda tem veneno. Essa é boa. Não, não é assim não, né? É o lugar da branca aqui, pelo amor de Deus. Não, eu sei, meu. Eu queria trocar. É bom. Não, eu sei. A arma que você deixar aqui, ela sempre vai aparecer primeiro. Independente se ela está em um, dois, ou três, ou quatro. Hum. Onde que está a missão principal, ó? Tá me testando, idiota. Você entende que eu sou autorizado a usar força letal, não é? Ah, mas a missão linda, que é maior para ali em segunda área, pode fazer? Aham. Uma casa para liberar aqui, não. Vamos para lá. Viaja rápido aqui, ó. Ok. Pegou uma... É que está dando sempre o item errado, está bugando. Olha, eu peguei um item, level 5 para você, o que você pegou? 5 dourado aqui, ó. Deixa eu ver aí o seu capacete. 4 aqui, ó. Pegando tudo para você. Aqui, foi. Esse aqui você pode desmontar, ó. Que dá negócio, amor. Eu vou querer negócio, ó. Não dá, sucata. Tem uns que dá. Não, ó. Tem as chances de receber pena, negócio e trato. Por que não quer descartar? Esse aqui você tem que guardar. Gata a sua arma. E a chance ainda não é tudo. É, eu foguei ele também. Eu pego meus lugares depois. Vem. Os bichos da alza, mano, então... Eu que quebro tudo. Ó, vou nessa casa aqui na frente. Vou liberar ela. Ó, bicho. O que é que eu saio de cima? 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 Foi massa, né? É bom fazer isso aí. Não, amor. Tinha que ter evoluído o negócio da cura, pessoal. Ah, que bom. Nossa senhora. Tem umas missões secundárias. Ó, tem um bicho aqui de encontro. Vamos pegar ele? Estrela azul aqui, ó. Ele deve estar lá embaixo. Está tu pegando fogo já, ó? Tem, mano? É da puta. Ajuda aqui, por favor. Vou vir curar rapidão. Vou passar a cura aqui. Morreu como? Ah, velho. É o negócio lá, não dá pra gente fazer. Cair pra aqui. Mas você não dá pra gente apertar o Z, não? Não, mas Z é que vocês sabem. Não, não dá pra gente fazer isso aí. Não, não dá pra gente fazer isso aí. Não, não dá pra gente fazer isso aí. Olha aqui, mano. Vai matar esse bicho. Tá pulando igual louco. É esse Bill. Vai matar, velho. Esse bicho tá pulando. Morri, viu? Não, não dá pra gente fazer isso aí, não dá pra gente fazer isso aí. Não, não dá pra gente fazer isso aí. Não dá pra gente fazer isso aí. Peraí, peraí. Mas você tá batendo... Tá achando que é arma de fogo? Ih. Vai, 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 vai. Tá batendo a cinco pés distância? É como... Homem. eu explodi esse vagabundo, deixa eu passar a cola aqui que essa manha tá chata olha lá, ela tá cuspindo ela morreu morreu? tô sem furo ai não, esses caras do espinho morreu a mulher, essa ponteira ela me derrubou de novo mata essa safada, vai meu isso, pega os trem dela pega os trem dela tem que ganhar já vem cá, tem a marca dela aqui peguei ela amor, não dá nada pra mim, eu te falei dois vezes eu já peguei eu já peguei eu já peguei tá cá eu já não perdo esse É, fiquei no voo aí. Foi só obstáculo pequeno. Tá boa, não. Eu tenho um trem que cai em cima, quer ver? Olha aí, ó. Presione, espaço após esmagar para executar. Como é que esmaga? Olhe para baixo, fiz com o inimigo extraído, segure e é para executar. Será que vai dar certo isso? Sabe aqui, mano. Vai morrer. Fique três de vidas. Ligou a ponta aí? Ligou a ponta aí? Passar o remédio aqui que está outro. Lá em cima o ponta ali, tá vendo? Comissão. Engraçado, é que o meu Deus está vendo. Lá, lá. Em cima desses prédios. Uma cordinha, né? Ah, nós. Ali tem cordinha, eu achei. Só vem para cá. Não, não. A cordinha, ele é azul. O quê? Tudo bem, eu acho que tem essas cordinhas. Olha o pulo que eu dei, coé. Que tal, coito. Sabe por que eu sinto mais falta no mundo anterior à pandemia? Estas são as... Você usou qual é ali? Não, não. Não, não. Você não recebe adrenalina suficiente lutando todo dia pela sua vida? Você sabe o que dizem? A adrenalina leva à luta ou ao voo? Eu definitivamente sinto falta do voo. Como em uma fuga? Não, cara. Como em literalmente voar. Nos últimos dias, parecia que só uma pessoa nessa cidade conseguia voar. A Lawan. Aí, você apareceu. Você anda de parapente? Então, por que sente saudade de voar? Você ainda pode. Eu era um paraquedista, na verdade. E esse modo específico de voar é do que eu sinto saudade. Mas estava ficando difícil de correr pela cidade metido numa roupa de esquilo com virais no meu encalço. Então, minha equipe e eu desenvolvemos um parapente ultra leve e prático que você pode usar sem nenhum equipamento adicional. Os vigilantes noturnos se apaixonaram por ele instantaneamente e quiseram aprender a voar. Então, eu fiz uma pista de teste para eles. o tour de parapente pela cidade. Eu escolhi o local perfeito. Longe da VNC Tower, longe da Catedral de St. Paul e longe o suficiente da senhorita. Para que os vigias deles não estragassem a nossa diversão. E como as pessoas se saíram. A maioria foi bem mal. Exceto a Lawan. Ela até parecia um filhote de águia dando rasantes. Mas o recorde ainda é meu. Corrida de parapente. Se quiser tentar e sentir uma emoção a mais, fica à vontade. Basta levar o parapente. Quer fazer? Vai, vai. Como vai, amigo? Não é uma correda longa, viu? Bom te ver. Errei. Também já. Crenentíssimo. É só o primeiro. Demora um pouco para apertar o seno. Também pulei. Eu não pulei. Ué, não contou? Não contou para mim, não. Sabe o que eu fiz? Eu desci sem pular. Assim, eu não pulei. Eu só corri mesmo. E não caiu. Essa é, ó. Aperta e demora para apertar o... Não, eu vou ter que voltar. Assim também. Não, não volta. Não. Aperta o Z. Aperta o Z. Aí você só dá modo para apertar o S. Não aperta na hora que você apertar o Z, não, entendeu? Aperta o S mais tarde. São 27 coisas, minha filha. Não, não, só que não. Ó, vai, aperta o Z, espera. Aperta o S. Nossa, 27. Essa aqui é de level 3, né? Como é assim? Como é assim? Como é assim? Oh, eu já era. O... O... Para frente é abaixo. O S sobe. Ó, já perdi também. Não, mas tá achado. Ó, dá para ir pegando os outros. Ah lá, não tesomou, ué. O S... eu peguei pegando os outros, eu fiquei sentado sempre na frente vamos ver o que acontece nossa eu não vi, pera eu já perdi um tanto você pode errar um, mas o próximo você tem que pegar se você errar, entendeu? por que? vai, 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 é porque é tão mais chato é difícil pega o segundo, pega o segundo olha lá, não somou, tem que passar bem no meio olha a corrente de arca, eu peguei um pequeno gás passa bem no meio olha lá não, não, eu tenho que pegar o primeiro de qualquer jeito eu perdi um tanto eu acabei de passar, não deu fica cinza é porque você passou errado, porque ela tá cinza, viu? eu já perdi o outro ali mano, é muito mano, é muito olha a tentada, viu? não pegou vai, pega, tá vendo? e aí 18 vai, acaba a primeira vida é 8 eu vou desvargar Nossa, ta vendo? Que flagabundo. Pô, vai com 37. Deu. Tem que esperar o C. Tem que esperar o que? Não sei. Terminal está na prova ainda. Eu vou morrer então. Mas perde a medalha. Não perde não. Eu já fiz. Mas não tem como. Não dá para ir continuar. Aguarde o teste. Pedalha de prata. Pronto. Acabamos isso. Deu para errar alguns. Uau. Você bateu o meu tempo. Você realmente pode voar. Pode ter certeza que eu vou espalhar por aí que tem um novo gavião no céu. Ah, e por favor, faça de novo. É um prazer ver você voando. Tem outro carregador ou não? Não. Nossa. Não, não. Outra é a mão. Aqui, ó o cara, ó. Vou abrir o trem da cura aqui. Pode escolher. Eu tenho de tudo. Força de delicidade? Não. Não tem cura, velho. Arma de punho. Modelo incrível. Ah, é aqui, ó. Aprimorar. Cadê o negócio de cura? Posso aprimorar a cura. Deixa eu ver se tem um parapente. Eu preciso dessa tecnologia militar, ó. Eu preciso de abrir aqui as bases, amor. Escolha totalmente certa. Eu preciso desse troféu infectado pequeno. Faltou um. Por isso tem que ficar pegando os trem do corpo. Aí você vê. Preciso desse troféu. Volte quando quiser. Eu tô missão aqui, irmão. Do lado, ó. É crueldade e frieza demais. Me tratando desse jeito. Vem cá, velho. Eu tô em cima do prédio assim. Meu filho. Abre mão da minha vida por ele. E como é que ele me agradece na velhice? Criando um inferno na minha própria casa. Não aguentei mais. Então eu fui embora. Aonde você vai? Tem que ter um carregador. Eu vi falar de um container abandonado aqui perto. Costumava ser dos pacificadores. Mas tá vazio no momento. Bom, estava vazio. Quando fui olhar, tinha infectado pra tudo que é lado. Que tal eu eliminar os infectados pra você? Você faria isso? Posso te pagar? Sim, claro. Onde eu posso te encontrar depois. Vou pra cantina. Prefiro qualquer lugar àquela casa infernal e àquele filho demoníaco. Como um filho faz isso com a mãe? Dependo da misericórdia de estrelas. Não foi assim que imaginei as coisas na minha idade. Minha vida era ele. E é assim que ele me agradece. Tá vendo? O que é que eu vou voltar? Não sei. Eu tô bem descirou. Não sei. Essa missão aqui acho que não dá. Preciso de dar um negócio. Ó, tem muita missão aqui, ó. Vem cá, vamos pegar mais uma aqui. Ah não, você joga? Vamos agora, eu estou aqui. É aqui o prédio. O que é isso que vocês precisam? É aqui em cima. Olha a porta. O que está fazendo? Uns dias atrás, acho que eu vi uma ave de rapina no céu. Era maior que um francelho. Tipo, um gavião. Isso está me incomodando, já que nada vive aqui. Ou pelo menos não derria. Tem muita química aqui. Não vejo nem rato. É verdade. Então eu catei minhas fitas velhas de canto de pássaros e estou tentando atrair ele de volta. E como está indo? Bem mal. Ou eu alucinei, ou ele está se fazendo de difícil. Talvez não esteja falando a língua dele. Eu estou, eu estou. Gaviões são conectados para responder ao canto de outro macho que esteja invadindo seu território. O que você vai fazer? Eu posso tentar mais um truque, mas não consigo fazer sozinho. Eu queria tocar os cantos de algum lugar bem alto, sem ninguém por perto. Incluindo eu. Você tem algum lugar muito alto em mente? A torre de rádio vai parecer maluquice, mas se você puder fazer isso... Talvez isso atraia ele para fora e eu vou poder observar daqui com os meus binóculos. Faz sentido. Você acha? Pode me ajudar com isso? Eu não prometo nada. Claro. Mas se você decidir me ajudar, leva esse gravador. Vai ser bem útil. A propósito, sou o Adrian. Aiden, te mantenho informado. Ela é lá em cima. É lá, mano? É que prédio ali? Nós já foi lá. Eu queria saber. Um... Ah. Espera aí. Ah, mãe. eu não lembro o bloco desconhecido aqui por que você tá morrendo amor toda hora chama parapente, que isso? Ué, mas ele não mata não que isso, nineta é só matinho aqui ó, tinha caixa de entrega aqui ó não sei se você vai perder igual do que a vez porque eu acho que eu vou ganhar aquele trem militar hein, não, por que você deu tecnologia militar, deu, vou para a parapente tecnologia militar é algo que está fazendo E aí, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. é um cheiro É, eu não tô fazendo. Ué, tem? Eu subi, ué. Vou subir como? Me explica. Vai. Não tem corda. Não tem corda. Era lá onde é que você errou a corda. Se você vir aqui pra vermelho ali, não quer a casa. Dá pra você vir aqui, tipo, na frente. Tem que ir. Vamos ir na missão mesmo? O que ele ganhou aí? Estranho militar. Mais um hit. Falar com o Ted, senão não tanto eu ficar aqui, vai ficar de noite. Não, não. Já tá de noite nessa buceta. Não, não. Não, não. Não. Aiden, estamos indo nos encontrar na cantina. Vem com a gente. Câmbio. 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 Ah, ainda bem que já libera o estranho do Snake, hein? Descubra a escada já. Tem um ninho aqui. Tem ninhos abandonados por todo lugar. Mas tem ovos nele. Impossível. Qual a cor deles? Brancos, com pintas. Pintas marrons? Isso. São quantos? Seis? Cinco. Gavião, Aiden, eu te amo. Se a natureza está voltando para a cidade, quer dizer que o ar está ficando mais limpo. A quantidade de partículas químicas no ar deve estar diminuindo. Sai de perto do ninho rápido. Mas e o gravador? Nenhum observador de pássaros de respeito incomodaria um pássaro cuidando do ninho. Vamos torcer para os pequenos chocarem. Eles devem estar seguros aqui. Acho que sim. Obrigado, Aiden. Hoje é um dia maravilhoso para mim. Fico feliz em ajudar. Ah, era só isso? Ah, tem ponto de parkour. Esse aqui é bom. Eu vou abrir o mapa aqui e ver. Missão ali, ó. Parque aí. Para só eu voar. Esse verde aí é correndo dinheiro, né? Encheu. Meu verde, olha lá. Ela vai perder energia. Meu Deus, lá não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não passa um estranho. Não morre não. Isso aí. Por que você aperta C? Não entendo. Você larga aí. Aí você quer morrer mesmo. Sai do parapente. Você desbancou comigo 7.000 metros de altura, não morri. Opa, o que é que eu quero? Minha arma aqui. Minha arma aqui. Essa, pelo menos, ela canta. Ah, muito antiga. De onde venho, as mulheres cantavam para os homens voltarem em segurança do mar. Você está cantando para alguém em particular? Para o meu noivo. Mas ele nunca mais vai voltar. Ele morreu durante o bombardeio da cidade. Eu sinto muito. Já se passaram 11 anos e ainda penso nele. A sensação é a de que alguém me amaldiçoou. Até o fato de eu estar aqui hoje. É por causa dele. Como assim? Você não vai rir? Não. Antes da evacuação, eu escondi umas lembranças no cofre do meu escritório. Achei que se pudessem recuperar elas, todos esses pensamentos iam parar de me atormentar. Lembranças dele? Sim, cartas. Elas são muito íntimas. Infelizmente, o escritório está em ruínas agora. Eu ia precisar aprender a voar para chegar lá. Eu posso te ajudar. Você faria isso? É aquele prédio de escritórios ali. Tá. E o cofre? No meu escritório. Subindo a escada até o departamento pessoal. Gira o disco duas vezes para a direita, uma para a esquerda e uma para a direita. Entendeu? Duas para a direita. Você pode repetir? Duas para a direita, uma para a esquerda e uma para a direita. Você vai lembrar? Eu vou lembrar. É gentileza sua me ajudar. Mas eu nem sei quem você é. Meu nome é Aiden. E eu sou a Charlotte. Obrigada, Aiden. Não, não é nada. Espera por mim aqui. Não, não é nada. Eu não vou lembrar. Não. 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 Lá, 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 Lá! Poxa, eu cheguei aqui e pediu para... Ah, tá zouando véi! Olha aqui, espelho aqui. Para, mano. Não, não, não. Como é que você morreu agora? Mas o que você faz? Você ia ser suicida? Pronto, agora trava. Agora foi. Agora já. Cai essa missão, hein? Ah, não. Você suicida, só pode. Não, pode achar que eu treino deseraçado, hein, para sair. Amor, você não está fazendo as coisas junto. Você não está dando as coisas junto. Você não precisa citar. O que você deve fazer? Tudo bem aí, você vê que eu estou com base da gente. eu falei não falta do parapente tá não jamais você tá fazendo certo não não é o que você morre mesmo você cai do que desinferno é para morrer eu não tenho outro lugar que você tá só apertando você não no jogo que você apertar perto do chão você não morre não e E aí E aí eu tô no meio do paraquedas eu solto caiu no chão morto você aperta voa no lugar eu aperto é nada então é pronto tá também tá suicidando aí igual do outro toda hora e o jogo não vai para frente gravando eu tô aprendendo você tá errado você tem que me explicar eu já falei isso que você tá soltando paraquedas eu aperto o Z para acionar o paraquedas o S para poder subir o W para poder descer e para sair eu aperto o C porque como é que eu vou sair do paraquedas então você faz isso perto do chão não da do do Everett né o boneco cair de trem alto é morre o que chama e para mim tá tem a graça eu não jogar sozinha de jeito não tô fazendo nada e no mínimo que eu faço é matar ele tá carregando não é só de mais para você mas tá carregando de jeito vai 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 não tá com não tá com trem com raio não é isso aí não você também xingou errado aquilo reclamando sem parar é bom golho encontro aqui finalmente tá chovendo não vai ser suficiente a bola a pontinha amarela ó subi aqui corri pulei aqui na quina e aí o bico em cima também tô em seguindo só então aí eu vou pegar isso aqui já era um sei né e eu falei que eu tô tá mudando E aí fica parada aí fica parada aí e aí tá tentando pensar o que que dá nas coisas olha como é que eu falo lá nem tem como não é só entrar aí vamos ver vamos ver pronto sem segredo nenhum meu amor coloca isso aqui no seu computador para lá e ver porque porque eu pus o meu ali bugou e o olho de trás tá E aí parou até no segundo andar mais alto que eu e aí e olha aqui ó eu coloquei escala é parede e aí segredo não agora aqui ó vai voar lá ó morreu massa apertou Z segurou S mirou lá pronto possível morrer e aí e o bateu na parede já deve hein E aí e está apertando seco aí de cima e pronto tá vendo o meu problema eu não sei o que que você tá fazendo Perguntei. O rapente que tá salvando a gente fica andando igual um louco. nesse mapa olha pra tá nele metade e olha, sem seu celular tá com 3 sem player sem seu celular então deixa esse prédio não é um apartamento contra o cofre cura cura o cofre tá falando pra encontrar o cofre aqui esses zumbis o cofre ali eu abri mas não era o outro gaveta não vai ser não tá em cima? vamos lá embaixo porra aqui tô descendo aqui porque vamos é uma arma aí você pegar e quebrar depois o mel como mesmo é bom te ver e eu posso nenhum aqui e ela tá perdendo abra o coração um pontinho ali meu Deus eu vou descer isso aqui agora eu voltei para o mesmo lugar tá pedindo um cofre o que que você fez aqui? eu cair aqui só que tem que apertar C eu não tô vendo o cofre aqui eu tô apertando o que? aqui tinha esse cofre aqui o celular começou a carregar como é que chama? afeto mortal Opa, bom, deixa o vídeo aqui Onde que tá? tá beleza qual era o código mesmo? duas vezes para a direita uma vez para a esquerda uma vez para a direita não sei se eu quero funcionou não mas eu não ia ter de paga eu acho 100 reais por que? por que? Ninho Ué, o que que você acha? se quiser você anima se quiser eu vou, eu tô de boa pra mim então faz e não amanhã aí eu sei você nunca sai já fala da gente chama ela para um lugar e comer não vai mas faz e aí e foi nosso nome é esse que a gente vai arrumar esse convite E aí, quer? E aí, quer? E aí, quer? E aí, quer que você tenha ouvido o outro dia, não? A, o que você tem direito? Ah não, não, não. Você não tem um tapete para deixar na parte de vocês, né? Caminhão, já vai pensando em quem a gente fala. Tá bom. Obrigada. Você quer ir lá? Não. Comprar, não tanto faz, André. Onde você está? Eu não posso te ver. Vou entregar a missão aqui. Tem que comprar o trânsito? Uhum. Vamos ver. Você conectou o seu celular? Vamos ver se agora dá aqui. Ih, agora vai para a Dolce. Eu li a carta, não tinha nada de mãe lá. Aiden! Eu achei o cofre. Aqui. Essas são todas? Tem certeza? São as que estavam no cofre. Elas são lindas. O idiota sabia como escrever. Que pena que não escrevia só para mim. Sabe o que ele disse antes de morrer? Que ele amava outra mulher e lamentava ela não estar do lado dele. Nunca vou perdoar ele por isso. O que você está fazendo? Me libertando dele. 11 anos que tento fazer isso, mas não conseguia. Eu queria muito apagar ele da minha memória. Mas... Ficava pensando nessas malditas cartas. A única prova que alguma coisa uniu a gente. Agora ele se foi. Sem deixar rastros. Eu... Eu não sei o que dizer. Ei! Para que essa cara? Se alegra, Aiden. Você me ajudou de verdade. Sinto como se tivessem tirado uma maldição de mim. Tinha outras coisas pequenas no cofre. Fica com ela se quiser. Tem certeza? Cansei de viver no passado. Adeus, Charlotte. Se cuida. Adeus, Aiden. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. do jogo mas fez um tanto amor pedazos ao ver e tal o médico peraí vamos só liberar aqui a casa ali acabou isso aqui essa parte do mapa aonde que ela tá tá pra cá é só voar aqui tem um negócio aqui para pegar passa aqui para regenerar chegou como é que é bate o meu não bate nem a gente tem que parar para bater né eu tô de cara no prédio comparava que a gente não não dá nada não debaixo o pai parcou de novo agora eu vou por isso aqui perto de espaço duas vezes e aí Pronto, limpamos. Não tem essa missão ali que não dá pra fazer agora? Esse encontro comercial dos logísticos? Tem uma corda naquela ali. Agora aqui no diário a gente tem que fazer a missão de nível 3. Tem o clube do livro, tem essa aqui que tá mais perto, a Viúva Negra. Eu tô doidinho pra upar esse aqui, voar rapidão. Vamos lá. E esse cara aqui, você lembra como é que eu sou com ele? O que você tá falando? Pra que dizer uma coisa dessas? Tô brincando, que vocês dois são um bar perfeito. Você podia visitar a gente semana que vem. Se você prometer que a Karen não vai sacar o álbum da família. Eu não prometo nada. Eu não, eu tô com a saudade dela. E quando você vai casar? Nunca. É a sua resposta final? Não quero falar sobre isso. Não se cobre tanto. Preciso de você, convida, para trazer de volta aquelas amostras. Calma. Tá vendo isso? Tá vendo isso ou... Tá vendo isso? Fala comigo. O vídeo ainda tá gravado? Você é o Aiden? Estão te esperando. Vem. A reunião será na sala VIP. Agora tem dois anos, né? Tá parecendo o Natal da minha família. Deve que era alguém que tá assistindo a gente, né? Quem você acha que é, seu mentiroso do caralho? Fica calmo, Jack. Antes que estoure uma artéria. Esse plano é uma merda total? Faz melhor! Na verdade, não faz nada. É definitivamente mais simples. Comandante, já não passou da hora de colocar esse bosta pra ser fuzilado? Uau! Os cães começaram a latir. É melhor ficar bem comportado. Ah, e aí, parceiros? Me trouxeram pra bolar um plano, né? Aiden. Estas são as plantas da VNC Tower. Assim que religarmos a energia, podemos restabelecer a comunicação. As pessoas da cidade toda saberão da nossa missão. Elas vão poder participar e ajudar. Então, vocês pretendem transmitir propaganda. Tudo o que for necessário pra gente se defender dos renegados. Quando o carniceiro vir, nossa força vai recuar. Impediremos a guerra. Contudo, existem algumas questões pra resolver antes. Tá tão ardente, deve ser patente altando, tá vendo? Tá vendo esse prédio? É uma subestação elétrica que alimenta o distrito. Se for ativada, vamos alimentar a VNC Tower. Nossa unidade já tá a caminho. Primeiro, asseguramos o perímetro ao redor da estação de TV. Meus homens farão isso. Já vou indo, senhor. É claro. Boa sorte. Não vamos te decepcionar, senhor. Faremos o melhor, senhor. Quem perguntou, Wismowski? Não fica parado, estamos aguardando. Os nomes são... Nossa, é uma engraçada. A próxima vez que você falar assim comigo na frente dos meus soldados, eu corto o seu pau fora. Oh, imagina todos os testículos de luto. Cala a boca. Será que dá pra voltar no plano? Obrigado. Depois que o Jack assegurar a entrada, meus homens vão trazer as lâmpadas e instalar um posto avançado. Depois, se tudo correr bem, e com certeza vai, porque o autor do plano é o próprio comandante-chefe em pessoa. Tô te avisando. Você vai ativar os elevadores e subir até o topo. Chegando no telhado, você fixa o transmissor na antena. Entendido? O prévio inteiro é alimentado pela subestação elétrica. Os homens do Roe vão assegurar o perímetro com lâmpadas. Entendido? Tá vendo, Juan? Assim que se obedecem a ordens. Ou então que se morre. Mas não é o meu pescoço que tá na reta. A gente se vê na estação de TV. É o grande dia que todos esperamos. Ué, essa parece a principal. Acho que não é a principal, né? Grande dia pra morrer. Por exemplo, minha... Hã? Como é, acho que não é. Tem na W, né? Se a Helena tem em cima de ti, O que é isso? Aiden, eu ouvi que o Jack e o Juan estão tentando te vender um carregamento de bosta. Me encontra do lado de fora da cantina. Ah, era da principal? Essa aí. Foi esse aqui que não é. Cadê? Não, é... Vem cá. Vem embaixo. Encontra o olho de peixe à noite. Oh, meu Deus do céu. Nem de dia e noite mata também. Pô, vou fazer um negócio de fabricar. O que eu tinha que fabricar? Ah, o parapente. Podem fazer o parapente. Você até pode estar com uma ressaca. Dá uma olhada, sem pressa. Aprimorar. Parapente, lógico. Isso vai melhorar muito a sua vida. Vai mesmo. Ó, eu upei aqui o parapente. Olha se o seu tá upado. Aperta. Vai apertar o I aí. Tá. Pressiona em shift pra ganhar impulso. Shift dá impulso agora. Meus produtos são de qualidade. Como um drink chique. Isso mesmo. Chega mais. Chora gás. Aprovado. Aprovado. Espero que tenha aproveitado a visita. Beleza, mano. Ainda não são. Nada viúva, né? E aqui não tem cama? Tem. Tem uma cama lá no cara. É a cama. Ok, vamos só pegar com ela aqui, ó. Da principal pra ver. O ataque. O que é? O que é? Ah, deu uma pausa nos assassinatos pra me ver. Só tô tentando te manter longe de problemas. O que aqueles belicistas queriam? Me pediram pra subir até o topo da VNC Tower. Que? Filhos da puta. Você sabe o que é aquele lugar? O prédio mais alto da porra dessa cidade. Mas eu consigo. Odeio esses desgraçados. O Roy e a Mayer são ponta firme. Mas o Jack e o Juan certamente vão te apunhalar pelas costas. O Juan. O Jack é o Juan. O Jack é o Juan. É claro que eu tô assustada, Aiden. Ah, não sabia que se importava. Vai se foder. Escuta, uns anos atrás o Frank tentou fazer o que o Jack tá planejando. E foi uma tragédia. Não acredita? Pergunta pra ele. Aiden, a entrada da estação de TV tá segura. Só falta sua bunda preguiçosa. Aiden, tá aí? Fala com o Frank, Aiden. Por favor, não faça isso. Aiden, responda. Eu acho que você... Você fala com o Frank. Ok, vou falar com o Frank. Valeu, Aiden. Você tá fazendo a coisa certa. Bro, eu vou pra aí assim que puder. Surgiu uma coisa. De pra sair, Aiden. Estamos te esperando. Ele tá aqui, ó. Vou pegar o Frank. Aqui, olha aqui, ó. O bicho tá ficando em caixão. Frank, você tá vivo, cara? Ah, Ravik. Eu disse pra me deixar em paz, porra. Aí sou eu, Aiden. Quem? Ah, é você. O que quer? Me fala sobre a VNC Tower. A gente tava tão perto, Aiden. Tão perto. A live. Apesar do que os outros falaram. Eu tinha um plano muito bom. Um plano sólido. Mas foi um banho de sangue, Aiden. Um banho de sangue. Vai quebrou essa brasa. Com o meu chico no topo do prédio. Ele quase quebrou o chico. Nós entramos em uma equipe completa. Cretinos. Se ao menos eles tivessem tido fé em mim. Mais um perdeu a fé. E levou os outros a se perderem. Quem foi ele? Um Judas. Olha lá. Só dois. Dois. Três alertas e dois carnes. O passado tá morto. Como dizem. O que importa é que... Esse foi o fim dos vigilantes noturnos. Ok, mas... Como eu chego no topo do prédio? Não chega. É impossível. Agora... Vai se fuder. Não, ajudou o topo, meu irmão. Virou alcoólatra. Vai, conta mais. Ela ainda tá vendo isso? O que é isso, amor? Eu preciso de falar de novo. Mas que porra! Caramba, Frank, se controla! A Lawan falou pra eu te perguntar sobre a torre. Por que você quer saber daquele buraco do inferno? Eu vou escalar a VNC Tower. O que você pode falar sobre ela? Que ela vai te matar, seu idiota. Você vai morrer. Como todos os outros. Como todos os meus amigos. Vamos dormir aqui pra pegar essa missão de noite. Tô levando essa missão da torre, que é a principal. Vamos ver se a gente encontra essa dor do pi. Você ainda tá aqui? Era pra eu ter voltado ontem, mas o mercador tá atrasado. Ela ainda tá vendo isso ou... Oi, Eric. Fala comigo, filho. Tô procurando o Josh. Quem é? Que presidência dos dentes? Ele não tá aqui. Graças a Deus. É diferente, né, essa armadura? Que presidência dos dentes? E ele escapou da punição. Entende? Pegou ele? Não. Poucos dias depois, eu já tava andando novamente e comecei a procurar ele. A Patrícia me implorou, mas... Quando eu voltei pra casa, após alguns dias, a casa tava vazia. A Patrícia tinha ido embora e levado as crianças junto. Quase todas as coisas deles tinham desaparecido. Só encontrei uma carta com poucas palavras. Adeus, recebi minha promoção. Parece que enquanto eu estava posicionado na antiga Vileador, a Patrícia entrou em contato com o ex-marido dela. Não faço ideia do que ela viu naquele velho professor gorducho. Ele só é nosso professor. Poxa, papai. Oi, Ian. Eu sei que você tá apenas tentando proteger sua mãe. Embora, pra ser justo, eles não estivessem morando juntos. Não sei o que tá acontecendo. A mamãe foi embora porque tava cansada de tudo. Ela teve o suficiente. Sim, é verdade. Mais que o suficiente, eu acredito. Incerteza, receio por mim. Pensando se eu voltaria vivo. Agora eu tenho apenas um objetivo. Pegar minha família de volta. Eu sei como se sente. Às vezes, correndo atrás dos nossos objetivos, nos esquecemos das pessoas ao nosso redor. Você esteve correndo por aí, procurando alguém esse tempo todo, não é mesmo? Sim, minha irmã. O Walt sabe alguma coisa sobre ela. Espero que você não se perca. Como eu me perdi. A Patrícia não quer falar comigo? Oi, Ian. Bom, você pode ver por si mesmo. Apenas o meu caçulo ou o vídeo ainda gosta de mim. Tô ensinando eles como usar armas. Estar com eles me fortalece. Eu não vou tomar mais o seu tempo. Desejo tudo de bom, Ian. Espera. Lembra do Lazarus? É uma arma sólida. E não vai mais ter utilidade pra mim. Era pra ter matado o Waltz com ela. Conclua isso pra mim. Pode apostar que sim. Tchau, Warriors. Cai fora. Menina cheia da mão. Ganhou uma arma dele. A sua mãe falou alguma coisa sobre mim? Que... Tão noção de gata. Tão noção de gata. Tem até o negócio do encontro de peixe. Aqui, olha aqui, ó. Olha, um bilhete aqui. Que tal eu elogiar as suas bolas com o meu sapato? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Até que enfim. Você saiu só um minuto e o pintinho sem cérebro aqui começou a dar em cima de mim. Foi mal, parceiro. Eu só tava cuidando da sua garota. E onde tá o seu namorado? No bar, comprando uma cerveja pra mim. Vá em frente, compro uma pra você também. Nunca te vi aqui antes. De onde você é? Nenhum lugar especial. Tô procurando um amigo. Já esbarrou em algum Josh? Falaram que ele vem sempre aqui. Parece familiar. O que você quer com ele? Só trocar histórias sobre nossas vidas amorosas. Poderia contar várias dessas aí também. Mas claro, eu te aviso se ele aparecer. Se cuida. Ei, sou cerveja. Sem problema. Deixa comigo. Vivendo com classe, né, amigão? Te ouvi falando do Josh. Tenta o telhado, parceiro. Do jeito que ele bate nos caras aqui, ele sabe que ninguém quer ele no bar. Valeu. Tenta o telhado, parceiro. 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 aqui perto, vamos fazer essa, mas depois não é que vai levar a coisa que põe eu também tô subi aqui ó, depois vou dar um pulo ali de cima vou usar a marcação lá no mato ah, tem um bicho ali velho não, não o enderígio do josh, pera muito josh, cadê ele? e tá aqui embaixo ah, tem um tonto mano, nem deixa eu testar isso aqui em Grix se matou muito rápido ó, pega essas amostras aqui, viu deu sucato, os bichos também deu sucato pegou os corpos? não, pega não, pessoal a gente pega mais não, me deu um monte de coisa ei, quem é você? você é o josh? quero falar com você sobre a helena a helena te mandou aqui ela já secou a última vaca dela não, talvez talvez ela queria me ver ninguém me mandou me disseram que você sabe umas coisinhas sobre a helena coisas importantes é, pode crer você quer meter nela como todo mundo aqui agora vaza daqui antes que eu perca paciência e te faço um rearranjo facial tô tentando ouvir minha música não, não, não fudeu, fudeu, fudeu vai, mexe, sabendo eles vão chegar aqui logo �� do armário o.. o que? me deu é dentro do armário Eu não gostei dessa arma, não é? Agora fala, quais segredos da Helena você está escondendo? Beleza. Nós ficamos juntos pouco tempo depois dela perder o marido. O terceiro pateta seguido a bater as botas depois de ficar com ela, entendeu? Gastei muita grana com ela, como se dinheiro não valesse nada. E no fim, ele simplesmente acabou. Caí na real rapidão e percebi... Veneno. Ela envenenou todos os amantes dela e estava me envenenando também. Veneno? Que tipo? É uma receita secreta. Parece que aprendeu com a mãe dela. Pelo que eu ouvi dizer, também pode ter sido intoxicação alcoólica. Acha que eu não sei a diferença? Foi a cachaça que me salvou. Pode anotar. Anulou aquela merda de veneno e salvou a merda da minha vida. A Helena é uma bruxa maldita. Ela tem um carregamento inteiro daquela droga no AP dela. Guarda-a em umas caixinhas laranjas. Vá lá conferir a casa dela no navio. Beleza. Vou dar uma olhada. Mostra aí. eu deixo isso ai, volta direita acabou né olha aqui irmão por que que eu não tenho ela? eu não achei ela nas minhas armas sim mas tá você põe no lugar da é, eu coloco ela aqui ah não pronto aqui ela ela é arma tem uma armadura é dá de arma de olha lá, arma de duas mãos essa aqui, mentira arma de uma mão, quer dizer, esse aqui aqui, impulso de soco inglês, olha lá impulso de dano de soco inglês tem uma armadura lá só pra ela depois eu vou tirar apesar que ela é bacana precisar mais um tiquinho não não, mas essa aí tem viagem, não precisa de nada não a missão tá aqui ó não, não brinca é, a gente vai fazer as que tá perto primeiro tem o clube do livro ali ó aqui é que eu marquei que é lá, já que você pulou aí é pode ir pra aquela lá, ó marquei o que que tá marcado aí ó ela é a noite eu acho que é a noite é olha, é isso aqui? não, a Mara é ela pode achar pra ela que tava aí não eu marquei uma que tava perto do sepulcro que você já tinha ido né não bebi te falar nós estamos indo, e ela tem que ser a noite uma espelha é aquelas do livro 3 uma espelha pachorro me seguindo aqui vai, vai, vai ai, vai, ai ai, ai, ai Ah, o mundo explodiu, velho, o mundo tá... E aí, seu marido, não me deixou usar. E aí, seu marido, não me deixou, não me deixou. E aí, seu marido, não me deixou, não me deixou. E aí, seu marido, 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 não me deixou. É bom que essa onda. Encontre livres abandonados. E aí, seu marido. E aí, seu marido, não me deixou. Não. Se você ficar parado aí, não chega aqui, não. E aí, seu marido. E aí, seu marido. E aí, seu marido. E aí, seu marido. Você me matou. Deixou o bicho te ver e os bichinhos estão lá dentro quando eles te ver. Nem adianta você entrar, não vai adiantar não Perdi todos os meus XP, velho Ai, Jesus Eu ri de novo Ah não, tava lá dentro já, é sacanagem Não, perdi muito o XP Entrada aqui, ó Vamos chegar aqui, abaixar Pronto Jesus Jesus O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Queria saber o que ele diria sobre a luta de classes nos dias de hoje, com suas circunstâncias peculiares. Agradeço pela entrega, Aiden. Infelizmente, ainda não encontramos outras coleções valiosas para você. Mas fique em contato conosco. Chamo você pelo rádio assim que encontrarmos. Agora acho que terminou. Deu, pô, os dois. Não, tá quase. Eu peguei aqui, ó. De força. Não, tá quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.